Música Alô galera quem ta falando aqui O Castella Games com mais um game play aqui né Desse jogo muito massa velho O Metro Lashlight Muito da hora esse jogo velho muito da hora muito bombe vamos ver aqui, estou na segunda parte apertando ai galera se inscreva ai no meu canal curta lá minha pagina no face opa o lixo pegou agora só headshot oi 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 Eles deveriam ser fechados como esse. Eu acho muito bom. Muito legal mesmo. Meu escape da prisão da nazi poderia ser chamada O inimigo do meu inimigo é meu... Então... Como você está, chuvac? Tudo bem? Você é difícil, não é? Não é que eles fizeram você a ranger. Chuvac! 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 Me acompanha, não paro. Chuvac! 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 Reiche! A fortuna está rindo nos rindo. Nossos escaltos estão localizados em um verdadeiro treasure trove. A legenda de... Segurança! Compréstimo! 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 Como é que eles fizeram? Crap! 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 Crap, Crap! Crap! Pastards, bland! They are opening the gate! Drop them! I see them! They are there! Oh, you face of. Stop them! Stop! Okay, let's get out of here! Tivemos o impossível, agora eu tenho que informar a ordem. Ok, parece que nós perdemos eles. Então, melhor ir para o teatro. Não há mais para ir, não há mais para ir, chává. Você está tudo bem, chává? É ótimo, o armo de works wonders. S***! A dead end. Maldon! Fua! End of the line, hein? Well, não há nada a ajudar. Vamos, nós vovamos isso daqui. Segui comigo. Ok, não lembro de ver esse túnel no nenhum mapa. Fua, nós ainda estamos na reich terp, então. Cuidado. Opa! A pipe! Come here, Artyom. Artyom, se inscreve aqui. Revoluções não estão esperando por um homem, hein? Artyom! 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 A verdadeira ninja. Vamos levá-lo para a guarda. E o que é isso? Ele não está todo. Atenção, segundo guarda post. Veja a parte do túnel. Nós caímos um rato na venta aqui. Fiquem firme. Tem mais. Roger, veja. Over. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. This one! Yes! Come on, vamos lá. Vamos lá. ...Shit son of a guerrilla! Filosc! Filosc. Filosc. Vê meu querido, vê pra isca C vermelo, vê praows Váhal.com Vámonos Tamo.com Vámonos Vamos lá. Vamos lá. Nossa, fiquei preso. Onde é que sai aqui agora, meu Deus? Cover me, I'm out! Show me you're done for! I surrender, you hear? I surrender! Let the bigwigs doke it out! I've heard enough! I'm inocente, I'm inocente. User disconnected from your channel. I'm inocente. 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 Pavel's almost certainly going to hang. Who knows? What would have happened? I need a good move! I'm inocente. I'm inocente. I'll come back. I villains! Arjun! Você está vindo para mim? Você vai me levar para a notícia? Boa sorte, meu amigo! Você é minha única esperança agora! Come on, se você for sair daqui, você fucking comi-rat! Você é um cumprimento ou sua mãe é um cumprimento? Você... você... Vamos, diga que minha mãe é um cumprimento! Diga isso, você! Ou você é um cumprimento! Se sua mãe me levar, cumprimento! Não! 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 Minha mãe é um cumprimento! Eu gostaria de me levar, cumprimento! Boa! Agora estamos falando! E se ela é um cumprimento, diga que eu estou chegando para a visitar! E cuidado com o que você diz sobre meus filhos, você cumprimento! Porque os próximos vão ser os irmãos e irmãs! Pessoas, não matem eles ainda! Eu tenho que ir para a liga! Você mesmo, eu tenho que ir para a liga! Você alguns garotos, eu tenho que ir para os inimigos! Você tem que ir para a liga! Você é para eles! Você é a melhor! Eu tenho que ir para a liga! Você tem que ir para eles escolerem! Você tem que ir para a liga! Ah, Lugumi! Tem que ser assim, velho, invadir, tem que invadir, velho, tem que invadir. Tem que ser doido, tem que ser louco. Vem com o Castella Games. Castella Games ninguém pode, meu irmão. Tem que invadir na bagaça, tem que invadir e bagaçar os alemão. Ferramentas. Atenção. 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 O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? Just at the theater now, the metro entrance should be pretty close, but however...